Galera, Hollywood está em guerra agora, nesse momento. De um lado a gente tem roteiristas e atores que estão lá, de braços cruzados, querendo melhorar as condições de trabalho. É a primeira greve, simultânea, das duas categorias desde 1960. Mais 60 anos que não aconteceu um negócio desses. Do outro lado a gente tem executivos querendo substituir geral por IA, por inteligências artificiais. Surreal. O povo quer saber, é o fim do artista? Tudo vai ser criado por máquinas daqui pra frente? Eu vou colocar um robô aqui no Inerte? Gente, eu não sei as respostas pra essas perguntas, mas eu vou trazer fatos. Os estúdios estão se mexendo e eu acho importante todo mundo saber o que tá rolando. Por isso eu trouxe esse vídeo pra vocês agora, vamos lá. Inerte Trunks, Peter aqui. Bom, o cinema ele previu o surgimento das inteligências artificiais bem lá atrás. Quem é que não se lembra do Raul 9000, do filme 2001, do Zé no Espaço? A IA tomava a decisão de ferrar com os humanos e atrapalhar a missão espacial. Isso foi lá em 1968. Se você não viu esse clássico, eu tenho certeza que você viu o Exterminado do Futuro. Esse você viu. Em 1984 o cinema mostrou a IA Skynet assumindo o controle do arsenal nuclear dos Estados Unidos e provocando o fim da civilização. O Hollywood avisou, porra. Matrix, Eu Robô, Ex Machina, Metropolis, Tron, Battle Saga Galactica, Megan, Jogos de Guerra, Era de Ultron. Na boa, não faltam filmes mostrando IA's querendo arregaçar com o ser humano. São muitos filmes. E agora o bagulho chegou com tudo em Hollywood. É vida real agora. Agora é mais achismo, ok? Os executivos não aprenderam nada e vão mexer com o negócio. Parece que eles não viram os próprios filmes que eles fizeram e vão mexer com isso. Escreve o que eu estou dizendo. Em 10 anos os filmes não vão ser como são hoje por causa das inteligências artificiais. Os atores estão assustados. Você vai entender o motivo aqui, nesse vídeo. As grandes produtores de Hollywood, galera, batem na tecla de que é impossível pagar mais para os atores. Não tem de onde tirar dinheiro. A gente que está aqui do lado de fora, tipo, a gente não entende muito bem. Pode até pensar que é verdade. Pô, o Robert Downey Jr. está na faixa dos 30 milhões de dólares por filme. A escala de Johansson está lá pelos 20 milhões de salários. São valores absurdos. Mas não é bem assim, ok? Cinema é igual ao futebol. Os astros, sabe? Os fenômenos ganham salários nas alturas. Mas a grande maioria das pessoas que trabalham no meio ganha salário baixo. Você pensa nos astros, mas e a galera que trabalha para fazer acontecer? Ganha salário baixo. O que eu quero dizer é que, tipo, para surgir um Messi no futebol, tem que existir centenas de moleques ganhando mixaria nos clubes de base. Então, para vocês terem uma ideia, 87% dos atores de Hollywood faturam menos de 26 mil dólares por ano. É baixíssimo para o padrão americano. O cara mal consegue pagar o custo de vida de Los Angeles, que é uma cidade cara. 26 mil dólares por ano. Nos Estados Unidos é salário baixo. Está aparelhado ali com o salário de atendente do McDonald's dos Estados Unidos. De fast food, ok? Eu acho até que menos do que atendente de fast food. Então, tentar a sorte de Hollywood é uma estrada insana. É por isso que as pessoas falam, porra, tenta ver outra coisa. Fala faculdade outra coisa, que não é fácil para ninguém. A gente só conhece os casos de sucesso. Mas todos os dias, dezenas e dezenas de atores desistem. Volta para os seus casos lá, com a mão na frente e outra atrás. Então, muda de emprego. Entende? Eu já fiz um vídeo bem bacana aqui nesse canal sobre empregos que muitos atores famosos aí do SEMI tiveram que encarar antes de fazer sucesso. Os caras não começaram a fazer sucesso como ator, né? Eles tiveram empregos simples. Mas o que isso tem a ver com o IA, Peter? IA não faz greve, né? IA não pede aumento de salário. O que os executivos querem é substituir atores e roteiristas por máquinas. Simples assim. Ah, Peter, isso não vai acontecer nunca. Isso já está acontecendo. Não adianta nem você falar que isso não vai acontecer nunca. Já está acontecendo. Vários figurantes já foram contratados para trabalhos de algumas horas em que a aparência deles é escaneada e analisada. E esses figurantes receberam instruções. Olha isso. Para expressar emoções e poses diferentes para alimentar o algoritmo com o maior volume possível de informações. E esse é um trabalho para sempre. Esses mesmos figurantes, esse elenco de apoio, teve que assinar contrato cedendo a imagem para o estúdio para o resto da vida, em qualquer projeto, sem remuneração adicional. Toda vez que eles aparecerem em qualquer filme, série, qualquer coisa, o rostinho deles, com as expressões deles, em qualquer filme, eles não ganham mais nada. Se a gente parar para pensar em filmes de grande orçamento, blockbuster, né, com cenários digitais, a transição para ter atores de fundo, que também são digitais, acaba sendo meio óbvia. Mas por que isso é ruim? Dois motivos. Primeiro, as produções vão ficando cada vez mais artificiais. Um CGI ruim estraga o filme, vocês sabem disso. E onde você acha que vão economizar? No CGI do monstrão principal do filme ou no CGI do cara de fundo? E aí, no momento em que você tira o olho rapidinho do monstro, você vê um cara no fundo todo bugado. Isso vai atrapalhar a experiência do filme. Na minha opinião, vai atrapalhar. Fica parecendo videogame da geração passada, sabe? Aqueles... Pô, aqueles jogos de corrida que tem no Playstation, deixam que tu parava o carro e aquela galera, né, no fundo, torcendo, aquela torcida, ridícula, né? Mas o segundo motivo é mais forte ainda. Ecossistema, galera. Como eu falei aqui no início desse vídeo, Hollywood e futebol são parecidos. O grupo base é fundamental. Você precisa de um ponto de entrada para os atores. O cara tem que começar ali embaixo e ir subindo, ganhando experiência. Ninguém nasce astro, mega celebridade. Ninguém. Em qualquer lugar. Você quer começar a carreira aqui no YouTube, você não vai começar no topo do pódio. Não dá, tem que começar de baixo, tem que aguentar. Neymar começou aos 11 anos lá nas categorias de base. E se não existisse esse ponto de entrada? O que aconteceria se não existisse esse ponto de entrada? Ator de fundo é uma das categorias de base de Hollywood. Começa assim. E esse ator de fundo não vai existir mais, vai ser substituído por Iá. Tá lá no fundinho, já tá doando as expressões faciais. E a gente sabe que não vai parar por aí. Quando a Iá conseguir substituir ator de fundo com sucesso, os caras vão tentar substituir elego de apoio. Sabe aquele pessoal que já tem uma fala na história, um grito? Só isso. Tipo um olá, o cara que vai entregar uma pizza, isso. Depois vão ser os coadjuvantes. Em 10 anos, porra, os executivos vão meter o louco e vão substituir ator principal também. Ator principal. Por que não? Não, Pedro, isso não vai acontecer. Você para, acho que você já tá com a mente aberta pra pensar que, pô, você já começou a substituir, não vai substituir o principal por quê? Por que que eu não posso ser substituído por uma Iá? Posso também. Já tá acontecendo. Todo dia mandaram pra mim lá no Twitter, eu cantando uma música, que não era eu cantando. Era eu, mas não era eu. Ah, Pedro, mas substituir ator principal. Você tá duvidando? Netflix acaba de abrir uma vaga de trabalho pra gerente produtor de Iá. Salário, 900 mil dólares ao ano. Não é pra trabalhar no algoritmo de recomendação da Netflix, não, ok? É pra criar conteúdo. É pra gerar conteúdo usando inteligência artificial. A Disney tá indo pelo mesmo caminho. A empresa também tá procurando profissionais com esse perfil, com o mesmo perfil. Gente capaz, gente... É, capaz de usar Iá pra produzir conteúdo. Os caras que manjam de Iá. E a Sony também tá nessa corrida. Tá todo mundo em Hollywood avançando em pesquisa de Iá. A abertura da série Invasão Secreta foi feita com Iá. Os animadores humanos de pistolaram lá, perderam esse projeto. Pô, deixaram de ganhar dinheiro porque o Maiá fez pra eles lá. Bom, o futuro ainda é incerto. A gente tem uma noção do que pode acontecer, como eu tô falando pra vocês. Eu acho que é hora de pensar o que a gente quer pro entretenimento. Sabe, pro cinema, pro streaming. Depois não vai adiantar dizer que não foi avisado. Não esquece, deixei o link aqui embaixo pra você entrar no grupo do WhatsApp pra participar do meu primeiro evento presidencial. Vai ser histórico, vai mudar a vida de muita gente, porque eu sei que acontece isso nos eventos e você vai estar em contato com os maiores youtubers do Brasil. Entra no grupo do WhatsApp, é de graça. Você vai lá só entender o que é que acontece, ok? Dentro desse evento. Agora deixa nos comentários a tua opinião. O que você acha disso tudo? Você viria um filme escrito por Iá? Acho que você não ia ter escolha, né? Você viria um filme totalmente criado por computador? Um filme sem atores humanos? E vale usar bot pra comentar? Se você é humano, comenta aqui embaixo, hein? Obrigado por esse vídeo. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente vai continuar cobrindo. Eu vou trazer pra vocês tudo o que está acontecendo do desdobramento dessa greve, do futuro do entretenimento com inteligência artificial. Então, inscreve e ativa o sininho. Obrigado, até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho